Jó Escolucci e Leonardo Lima, apaixonando corações, vem com a gente, vem! Jó Escolucci e Leonardo Lima, apaixonando corações, vem com a gente, vem! Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos, mas não posso imaginar o que vai ser de mim, se eu te perder um dia. Eu me afasto, eu me defendo de você, mas depois me entrego, faço o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, chega de mentira, te negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim, só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Eu me afasto, eu me defendo de você, mas depois me entrego, faço o tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego. Mas a verdade é que eu sou louco por você e tenho medo de pensar em te perder. Eu preciso aceitar que não dá mais pra separar as nossas vidas. E nessa loucura de dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências, mas pra que viver fingindo, se eu não posso enganar meu coração. Eu sei que te amo, chega de mentira, te negar o meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do teu beijo. Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim, só quero ouvir você dizer que sim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você pensa muito em mim. Diz que é verdade, que tem saudade, que ainda você quer viver pra mim. Diz que é verdade, que ainda você pensa muito em mim. Amém.